Oi, oi gente! Pra quem não me conhece, me chamo Amanda E vou estar aqui gravando pra vocês uns videozinhos de mercearia Pra vocês que gostam um pouquinho e estão acompanhando meu dia a dia Vou estar tentando gravar sempre um vídeo pra vocês, trazendo vídeo pra vocês aqui no canal Fica ligadinho aí Fizemos uma comprinha hoje de 933,53 centavos, mais ou menos E vou estar mostrando agora pra vocês Vem comigo? Bora lá! Comprinha de hoje Comprei essa caixa de cachaça Aqui Eu vendo ela R$2,99 Comprei esse fardo de papel Eu vendo ele também R$2,99 Esse biscoito aqui, só que agora ele tá ruim de sair Ele tá ruim de sair Aqui Esse Eu vendo ele a R$2,29 Caixinha vem com 10 Isso Sardinha Comprei essa de tomate e comprei aquela ali de óleo Eu vendo cada uma R$3,99 Passatempo Eu vendo a R$2,49 Fardinho vem com 10 Comprei 5 Doritos só 5 Doritos Eu vendo a R$4,00 Comprei uma malinha de Coca-Cola de R$600,00 Eu vendo a R$5,50 Comprei 5 batata palha dessa Dá uma chips Eu tenho algumas ali ainda Mas já tá quase acabando Comprei uns 4 bolinhos na marinha Ah Batata palha Dá uma chips Eu vendo a R$3,50 Comprei esse bolinho na marinha Comprei 4 Que ainda tem 3 ali Eu vendo a R$3,00 cada bolinho Comprei essas rosquinhas também De coco De banana com canela E ao leite Só não me lembro No total quantas eu comprei Ah, comprei Isso aqui é novidade Eu não vendo aqui não Esse biscoito aqui Esse aqui Ainda vou ver o preço Que eu não sei Quanto que eu vou botar Comprei um pacote de Sazon De carne Que aqui vende bastante Comprei 6 latas de Nescau Que eu vendo a R$7,00 cada lata Comprei Esse aqui também Eu não vendo aqui Eu vendo do maiorzinho Vendo do maiorzinho Aí vou ver esse aqui Que eu ainda não sei Quanto que eu vou botar Comprei 10 nojos de carne Mais 30 De frango De galinha, né? Que vende bastante Ah, esse aqui também Ketchup Ketchup Esse aqui eu não vendo aqui Eu trouxe Porque estavam me pedindo Bastante Da Helmage Aí eu vou ver Quanto é que tá o preço Eu trouxe 4, 2, 3 4, 2, 3 Trouxe 4 Trouxe um fardo de açúcar Que eu vendo a 3, 49 Não Vendo a 2,99 3,49 eu vendo União Trouxe 3 homens Que eu tenho Bastante ali ainda E eu trouxe 3 Esse aqui também É novidade Eu nunca botei aqui não Pra vender Aí eu vou botar Pra ver Se sai Porque eu só vendo Do parafuso E vendo do espaguete Aí eu vou ver o preço Direitinho Quanto é que eu vou botar Trouxe esse ketchup O pique também Da Quero Que eu só vendo Do predilecta Aí eu trouxe Pra poder ver Se vão gostar mais desse Eu também não sei o preço Trouxe 2 2 pimpinelas Do grande De meio quilo Eu vendo Geralmente Pimpinela 10,50 Desse de meio quilo E trouxe 4 Desse de 250 Que eu vendo A 5,99 Cada um Eu tenho Desse do tradicional E tenho Desse aqui O golden Vamos ver Ah Aqui Isso aqui também Eu não vendo Eu trouxe Pra poder ver Que estavam me pedindo Bastante Vinho Trouxe 6 latinhas Dessa do elefante Eu vendo A da pomarola E vendo Do Quero Do elefante Eu nunca trouxe Aí eu trouxe Dessa também Que eu gosto De trazer Bastante Coisas Diversidade Que cada um Com um gosto Diferente Trouxe 5 Farinha De mandioca Eu vendo Geralmente Cada farinha De mandioca Eu vendo A 3,89 Eu trouxe Eu trouxe Da cana Da cana boa Da cana boa Daquela caixa Que eu mostrei Pra vocês No começo Mas só Eu não vou pedir Ah, tá Escorote Eu trouxe Esse aqui Com sabor De limão Pra ver Vamos ver Como é Que vai ser A saída Aqui Aqui Eu trouxe Uma caixa Uma caixa De milho Uma não Meia Né Porque é uma caixa Com 24 Trouxe Meia caixa De milho Que aqui Vem 12 Cada milho Eu vendo A 2,99 Trouxe Vinagre Trouxe 3,4,5,6 Trouxe 6 vinagre Esse aqui De maçã Cadê Esse aqui O que tava Faltando Porque eu só Tenho O de O tinto E o outro De salada Lá Tavam me pedindo Bastante Esse vinagre De maçã Trouxe 6 Trouxe 6 também Detergente Barra Que eu vendo Bastante O IP E vendo Minuano Olha aqui Vendo bastante O IP E o Minuano Aí eu trouxe Desse aqui Porque só tenho 3 Tá acabando Eu vendo A 1,50 Cada detergente Barra Trouxe 5 feijão Esse aqui Que caldo Que eu vendo A 7 reais Cada um Só que Eu vi que aumentou O feijão Vou ter que aumentar O preço do feijão Não tem como Botar 7 Talvez eu bote 7,50 E trouxe 5 desse Rarões Né Desse aqui Um, dois, três, quatro 5 Eu vendo Geralmente o arroz O verinha A 3,99 Esse aqui Eu nunca tinha trazido Eu vou ver Quanto é que tá O preço desse aqui E foi só Ah não Tô faltando Aqui Uma caixa Uma caixa de quali Que eu trouxe Da Da grande Aqui ó Uma caixa de quali Da grande Que eu vendo A 5,50 Cada quali Trouxe 10 Uma caixa Eu acho que É só isso Essas comprinhas Eu já vi hoje Eu já vi hoje Um, dois, três, quatro E aí Um, dois, três, quatro